E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, o Seu Juca e o Piel estão tocando as vacas lá pra fazenda. Essas vacas estavam ali no campo, não é Seu Juca? Mas antes do Seu Juca iniciar essa lida, já aproveita pra estar se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Pois assim você não vai perder mais nem o vídeo. E já aproveita pra estar deixando aquele like. Era vaca, era vaquinha, rou, rou, e vamos tocando as vacas meus amigos. Vamos tocar essas vaquinhas ali pra nova mangueira. Era vaca, era vaquinha, toca a vaca, rou, rou, toca a vaca. Vamos tocando meus amigos, vamos acompanhando Seu Juca nessa lida. E não sai do vídeo, fiquem com nós até o final. E hoje, quem é que tá montado na faísca é o peão. O Seu Juca tá no cavalo fumaça. Era, rou, era boi, toca a boi, toca a rou, rou, toca a boi. E vamos tocando a boiada meus amigos pela estrada. Mas que maravilha turminha. Era boi, era vaca. E olha só pessoal, Seu Juca vai pegar uma estrada nova. Aquela mesma estradinha que a gente transportou os boi coloridos. E ela passa do lado do morro, aonde tinha aquela onça meus amigos. Toma cuidado Seu Juca. Era vaca, era vaquinha. E vamos tocando pessoal, vamos tocando essas vacas. Era vaca, toca a vaca, toca rou, rou, era vaquinha. Vamos tocando. E hoje, o Seu Juca não tá sozinho. Quem vem vindo com ele é o peão meus amigos. Vamos peão, era vaca, era vaquinha. E vamos tocando essa boiada meus amigos. Era vaca, toca a vaca, toca rou, rou, toca a vaca. Vamos tocando turminha, vamos levando essas vacas lá pra fazenda. E essas vacas são bem bonitas. Aquela vaquinha ali é da raça charolesca. E essa outra aqui é uma parte do suíço meus amigos. Vamos tocando ela, era vaca. E vamos tocar a vaquinha holandesa. Era vaquinha, era vaca. Toca a vaca, toca rou, rou, toca a vaca. Vamos Seu Juca, vamos tocando essas vacas homem. E não sai do vídeo, fiquem com nós até o final. Era vaca, era vaquinha, rou, rou. Vamos tocando essas vacas meus amigos, olha só turminha. Mas que barbaridade Tchê. E não é uma onça meus amigos. Será que é um gato do mato? Eu acho que é um puma. Sai daí vaquinha, sai daí. Toca essas vacas Seu Juca. Seu Juca não viu ainda meus amigos. Era vaca, vai pegar a vaca turminha. Vai pegar a vaca, era vaca. Toca a vaca, toca. Rou, rou, era vaca. Pessoal, o puma saiu pra fora. A vaquinha se assustou. Era vaca, era vaca. A vaca acabou caindo no barranco meus amigos. Seu Juca, Seu Juca. Tem um puma na estrada homem. E olha só meus amigos. Apareceu um puma aqui na fazendinha chapéu do gato. Só pode ser daquele zoológico que passou aqui por perto meus amigos. Tavam transportando no caminhão com os animais e esse puma acabou caindo do caminhão. E agora turminha, mais um problema pro Seu Juca aqui na fazendinha chapéu do gato. É a onça, é o urso e é o puma. Era puma. Rou, rou, era puma. Olha só meus amigos. Foge peão, foge daí homem com a faísca. E a faísca acabou caindo meus amigos. Acabou caindo ali no barranco. Seu Juca, Seu Juca vai ter que laçar esse puma homem. Senão ele vai atacar o peão. Seu Juca já pegou o laço dele. Rápido meus amigos. Rápido Seu Juca. Seu Juca vai jogar o laço agora. Será que Seu Juca vai laçar? Muito bem Seu Juca. O puma tá assustado meus amigos. Com aquela corda no pescoço. E olha só. Ele corcoveia pra um lado. Ele corcoveia pro outro. Ele tá tentando escapar. E acabou escapando meus amigos. Será que ele vai fugir ou ele vai tentar pegar o peão? E agora Seu Juca. O que a gente vai fazer homem? Olha só meus amigos. Acabou subindo ali pra cima do barranco. Será que ele tá com medo? Será que ele tá fugindo do Seu Juca meus amigos? Vamos acompanhar. Você foi embora o puma turminha. Olha só. Ainda bem que o Seu Juca tava aqui. Salvou a pele do peão. Ele ia pegar o peão. Mas o Seu Juca laçou ele. Ele se assustou. E acabou fugindo. Vamos levantar a faísca aqui. Muito bem. A faísca tá bem meus amigos. Sobe na faísca. Peão não pode cair do cavalo. Homem mas que barbaridade. O susto foi grande meus amigos. Vamos tocar essas vacas agora. Era vaca. Vamos tocar elas pra estrada meus amigos. E tem a outra vaquinha que tá caída ali. Era vaca. Toca vaca. Toca. Hul. Hul. Era vaca. Vamos tocando essas vacas meus amigos. Lá vem a vaquinha. Era vaca. Era vaquinha. Toca vaca. Toca. Hul. Toca vaca. Olha só aonde que o Puma tá morando meus amigos. Ele fez uma toca. Sai daí vaca. Sai daí. Vai-te embora vaca. Era vaca. Toca vaca. Vamos tocando pessoal. Vamos tocando as vacas. Que agora falta pouco. A gente tá perto da fazenda meus amigos. Mas as vacas tão com medo turminha. Elas chegam aqui e olham pra dentro da toca do Puma. Olha só. A gente tava esquecendo da outra vaca que tinha caído. Seu Juca. Vamos ter que laçar essa vaca e puxar pra cima. Seu Juca já tá com o laço na mão meus amigos. Vamos acompanhar o Seu Juca. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. E se você ainda não é inscrito no canal. Já aproveita pra se inscrever. Pois assim você não vai perder mais nenhum vídeo. Muito bem. A gente colocou o laço na vaquinha. Vamos ter que puxar ela pra cima meus amigos. Ela tá escorregando ali. Ela não consegue subir. Força Seu Juca. Força homem. Vamos puxar essa vaca. Pra tá levando lá pra fazenda. Era vaca. Força. Mas cadê o peão que não ajuda o Seu Juca. Homem. Seu Juca é forte meus amigos. Tá puxando a vaquinha sozinho. Era vaca. Força Seu Juca. Força homem. Olha só como que é forte o Seu Juca meus amigos. Seu Juca puxou a vaca sozinho. Chegou a cair lá atrás. Vamos levantar agora então a vaquinha Seu Juca. Até levanta homem. Vamos levantar essa vaca. Vamos tirar o laço. E vamos tocar ela lá pra fazenda meus amigos. Vamos prender ela lá no cercado. Junto com as outras vaquinhas. Era vaca. Era vaca. Toca a vaca. Toma cuidado pra não cair vaca. Muito bem. Lá foi a vaca meus amigos. Agora a gente vai tá tocando ela. Seu Juca já subiu ali em cima do cavalo dele. Vamos tá levando as vaquinhas lá pra mangueira. Vamos levar lá pra aquela nova mangueira mesmo meus amigos. Era vaca. Toca a vaca. Uu. Uu. Toca a vaca. Olha só. A vaca tá com medo também do Puma meus amigos. Era vaquinha. Era vaca. Muito bem. O peão já foi. Vamos esperar o Seu Juca. E lá. Você foi o Seu Juca. E o Puma turminha. Será que ele vai retornar aqui pra toca dele? Olha só. Ali está ele meus amigos. Ele viu que o Seu Juca foi embora com as vaquinhas e voltou aqui pra toca dele. Seu Juca vai ter que tomar cuidado meus amigos. Vamos abrir essa porteira. Peão. Vamos abrir a porteira aqui turminha. O peão vai abrir a porteira aqui pra nós. Vamos tocar essas vacas aqui pra dentro. Agora o Seu Juca e o peão tem que ficar atentos meus amigos. Porque tem um Puma na área. Mas que barbaridade Seu Juca. Era vaca. Era vaquinha. Uu. Uu. Era vaca. Vamos tocando as vacas meus amigos. Era vaca. Toca a vaca. Toca. Uu. Uu. E se você está gostando do vídeo só não se esquece de estar deixando aquele super like. Era vaca. Era vacinha. Vamos tocar essa última vaca e vamos fechar a porteira meus amigos. Muito bem turminha. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado nós até aqui. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.